Quinta-feira, às 20h, esse programa está especial com o meu amigo Derek Green, com a Tânia, lá da Irlanda, e fazendo, cozinhando pra nós, de novo a minha amiga Vivian, que demais, cara. E tá bom pra caralho, e você aí, cara, colabore com a gente, cara. Falou, meu, assine, falou, compartilhe, ring my bell, foda-se, é nóis, vai!